Meu nome é índio brasileiro Guerra Neto, começamos no projeto do Universo Online, na fundação do Universo Online. E hoje, fora a E-Group, que é uma empresa de gestão e treinamento em internet, também somos sócios do Clube de Autores. O final de 1994 foi bem interessante, porque o que nós conhecíamos de internet efetivamente no Brasil era o modelo da América Online, era o modelo americano. Então, a nossa ideia era muito trabalhar algo no Brasil em cima de um projeto de sucesso nos Estados Unidos. O objetivo, na época da empresa que nós estávamos fundando, era o provimento de acesso, era a venda do provimento de acesso, sendo que publicidade e o e-commerce basicamente não existiam. Então, eram consideradas receitas marginais. Uma situação muito engraçada é que o Brasil possuía, naquela época, BIM Bratel, dois links de dois megas e BBM, dois links de dois megas. Então, todo o acesso digital do Brasil eram oito megas. Hoje, eu devo ter na minha casa 20 megas. Em 15 anos, mudou bastante esse mercado. Eu tinha um equipamento, eu fui uma das primeiras pessoas a ter notebook na empresa, eu tinha um Facite 386, que era um equipamento hiper forte. Eu sou da época do PCMC, para quem não sabe, é um modem que você encaixava, que parecia quase um meio disquete. E o que mais fascinou, eu acho que eu fui um dos pioneiros a vender publicidade aqui no Brasil, publicidade, banners, na área digital. É muito trabalhoso. Você chegava nas agências de publicidade, naquela época, nós estamos falando aí de 96, 97, e para você mostrar um exemplo daquilo que você estava vendendo, você precisava de uma linha telefônica, porque o acesso era discado, nós não tínhamos ainda esse sistema wireless. No Wi-Fi não existia isso. Então, você tinha que conectar um cabo de telefone no teu aparelho, para poder mostrar para o proprietário da agência, para o diretor de criação, para quem que fosse. E 90% das agências, das grandes agências, elas tinham um sistema de PABX. Então, você só conseguia ter esse acesso no telefone do fax. Então, era muito engraçado você tirar 15 pessoas nessa reunião, e todo mundo num cantinho, que geralmente o fax nessas agências ficava num cantinho. Fax, para quem não sabe, é um transmitia por papel pintado. Acho que essa geração não sabe mais. Você tinha que ir num cantinho onde ficassem os fax, conectar o teu computador, e daí em pé, as pessoas olhando, para ver o que você estava vendendo. Então, foi um trabalho muito difícil, mas foi muito rico. Acho que foi uma experiência fascinante. Ter a oportunidade de participar do lançamento de um produto, como a internet, é fabuloso. Tchau.